Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou mostrar 6 frutíferas para plantar na calçada que atraem pássaros, faz sombra e não precisa podar. Quer mais conteúdo como esse? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Se você está pensando em plantar árvores em sua calçada, então preste muita atenção na escolha das espécies a serem plantadas, pois o plantio da árvore errada pode provocar muita dor de cabeça no futuro, como tubulações de água e esgoto estourados, calçada levantada, problemas na rede elétrica, galhos que ameaçam a cair a qualquer momento, frutos pesados que caem sobre carros, ramos espinhentos que atrapalham os pedestres, sujeira e mau cheiro adivindo dos frutos que caem, folhas ou flores caídos no chão, entre muitas outras situações desagradáveis e até perigosas. Árvores são especiais e fundamentais nas ruas e avenidas, pois, além de embelezar, elas possuem um importantíssimo papel no equilíbrio térmico, refrescando todo o ambiente próximo, além de colaborarem com a redução da poluição sonora e do ar, produção de oxigênio, proteção contra ventos, fixação de carbono e ainda fornecem sombra, refúgio e alimento para as aves. E foi pensando nos pássaros que selecionei as variedades a seguir para você plantar em sua calçada, com o principal objetivo de servir de atrativo e refúgio para os passarinhos, e ainda não necessitarem de boda, facilitando a manutenção dessas árvores. Além das características que atraem os pássaros, é muito importante se atentar para as características que uma árvore para arborização de calçadas deve ter. Não ser tóxica, não possuir raízes superficiais ou agressivas, não possuir espinhos, não ser invasora, não ter frutos grandes, não possuir madeira frágil, suscetível a quebra ou ataque de cupins, como a moringa, que cresce muito rápido, mas tem sua madeira pouco resistente e quebra com facilidade. Vamos então às 6 frutíferas para plantar na calçada, que proporcionam sombra, atraem pássaros e não necessitam de boda. Número 1, fruta do sabiá. A fruta do sabiá é uma planta arbustiva, que atinge em cerca de 2 metros de altura, com galhos finos e madeira leve. Ela chama atenção por sua abundante florada de cachos brancos, que geram frutas alaranjadas, atraindo pássaros como o sabiá, que deu origem ao nome popular da árvore, que também é conhecida como marianeira. Número 2 é a cabeludinha. Ela é uma árvore frutífera nativa do Brasil, que pode alcançar até 4 metros de altura, com copa bem cheia, formando uma ótima sombra. No entanto, além disso, ela oferece frutos atrativos de pássaros e de humanos também. As frutas da cabeludinha possuem casca amarelada. O sabor é delicioso e são mais doces do que as jabuticabas tradicionais. A cabeludinha ou jabuticaba amarela, como também é conhecida, é uma planta muito ornamental e de porte arbustivo. Pode ser cultivada tanto em vasos quanto em pequenos quintais ou na calçada. Seu crescimento é rápido e pode produzir frutas em até 3 anos após o plantio. Número 3 é a calabura. A calabura é uma árvore de porte médio e de rápido crescimento, que consegue fazer sombra após um ano de seu plantio. Ela é indicada para calçadas, por se adaptar a qualquer tipo de solo brasileiro. Com frutos pequenos, ela se torna um ótimo atrativo para os pássaros. Ela atinge uma altura de até 8 metros. Número 4 é a pitanga. As pitangas são conhecidas por serem arbustos frutíferos e ornamentais, marcantes por seus frutos belos e perfumados. É extremamente apreciado por pássaros e pequenos animais. A floração é abundante, branca e perfumada, ocorrendo de 2 a 3 vezes ao ano. Normalmente não ultrapassa a 4 metros de altura, com copa densa e arredondada, sendo que não precisa ser controlada com podas. Número 5 é o guabiju. Também conhecido como mirtilo brasileiro, o guabiju é uma frutífera nativa, muito atrativa de pássaros e que raramente ultrapassa os 6 metros de altura. Seus frutos são doces e muito agradáveis ao paladar. Possui casca avermelhada e aveludada, de cor roxo avermelhada até quase preta. Na medicina popular, é indicada para regular funções intestinais e tratar desenterias. Número 6 é o murici. O murici pertence à mesma família da acerola e tem também propriedades que combatem a tosse e a bronquite. Por atingir até no máximo 6 metros de altura, o muricizeiro é ideal para a arborização de ruas e vielas. Ela tem uma copa ornamental, arredondada e com a sombra compacta. Os frutos são pequenos, adocicados e saborosos, consumidos em natura. A árvore dá frutos de dezembro a março. O consumo do murici não tem nenhuma contraindicação e o murici é muito atrativo para pássaros de médio porte. Bom, esse foi o vídeo de hoje, com 6 frutíferas para você plantar na calçada, visando atrair os pássaros. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus